De minha autoria, acredito na vida. A vida é bela com nós fazer sonhos e lidas com fé bem dizer. Com os raios do sol no amanhecer um belo poente no entardecer. Felicidade eu posso ter em todo lugar, posso ver. Abraço a prenda e nela um sorriso, dou um beijo nela bem de improviso. Rios que cortam estradas sem fim, fazemos as pontes a ti e para mim. Riachos que correm rumo ao sem fim, são águas que regam o nosso jardim. As folhas verdes com o seu farfalhar, que toco meus sonhos sem nada cobrar. Folhas que caem ao tempo certo, é o ciclo da vida, aprecio de perto. Como é bom ver a onda do mar, com sol verde ou azul, a praia acariciar. Admirar a cena, meditar e sonhar, um aplauso à vida e livre voar. Na espuma do mate, vejo-me mais solino, com a natureza, ao melhor destino. No som de uma gaita, nas cordas do violão, um belo churrasco com a prenda do meu coração. Muito obrigado.